Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? Leiturinha para o signo de Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É a leiturinha para a área amorosa de vocês, tá certo? Gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, eu te convido a se inscrever. Deixe seu like, seu comentário, me fortalece bastante dentro da plataforma. Minha gente, observe se a inscrição de vocês está ativa, tá? Porque eu estava atendendo uma consulente e ela disse que por duas vezes ela acessou o canal e mostrava que ela não estava inscrita. Acredito que o YouTube, ó, tá vendo? Vem com uma alerta. O YouTube, ele tá tirando inscrições. Então, por favor, verifiquem isso, tá bom? Gratidão imensa. Deixe o like de vocês, que me fortalece bastante aqui. Comentem, compartilhem, se julgar que a energia pode vir ajudar alguém, tá bom? E bora lá. Leituras particulares comigo, na descrição do vídeo tem o número do atos, como também no campo comunidade, tá certo? Energia para o signo de Sagitário, área amorosa, tarô, bora. A carta do julgamento. Ela veio invertida, vamos entender. Sete de ouros. Mais uma. Sete de paus. Sete, sete, quatorze. Carta da temperança, paz, tranquilidade. Vamos lá. Tem alguma situação que vocês estão vivenciando, né? Ou a energia, né? A energia que tá aí pairando na parte do amoroso de vocês. É como se existisse aqui algo que precisa ser encerrado na vida de vocês por conta da carta do julgamento. Né? Porque o julgamento, ela veio invertida. Quando ela tá na posição dela normal, ela fala do quê? Ela fala de você iniciando um novo ciclo. De algo já ficando para trás, de algo já sendo encerrado na sua vida e você despertando para o novo. Certo? Então, aqui seria despertar para o novo relacionamento. Mas parece que temos aqui na energia de vocês algo que ainda não se encerrou, né? É como se eu acreditasse que, né? No caso, vocês ou uma pessoa que está na energia de vocês, acreditasse que ainda existe a possibilidade de plantarmos aí a semente e construirmos algo sólido. Entende? É como se tentarmos, né? Se vocês tentarem ou se essa pessoa, a energia que me traz aqui é de alguém que acredita que ainda existe a possibilidade. Se conseguirmos passarmos por toda a situação que um dia passamos, né? Que nos desestabilizou de alguma forma, se tivermos coragem de novamente regar. E por que novamente? Por conta da carta do julgamento invertida. De novamente regarmos essa semente, nós teremos aí a coragem de passar pelos obstáculos. Nós conseguiremos passar pelos obstáculos, entende? Conseguiremos trazer de volta o equilíbrio para dentro dessa conexão, tá? A gente vai entender melhor, mas aqui é como se tem alguém na energia de vocês que acredita, tá? Ou pode ser vocês que ainda acreditam que algo ainda pode ser regado, que algo ainda pode ser trazer frutos, que ainda pode se estabilizar, que ainda pode criar raiz. E o ainda pode é porque a carta do julgamento, ela veio invertida. Porque se ela tivesse vindo na posição normal, seria vocês ou alguém aqui acreditando que chegou o momento e a hora de iniciar um novo relacionamento, se abrir para um novo, né? Trazer uma nova energia na área amorosa de vocês. E o que mais? Signo de Sagitário. Pagem de Copas, minha gente. O Pagem de Copas, ele também veio invertido, né? E o Pagem de Copas, ele fala do quê? Recados do coração, fala de amor, fala de saudade, fala... Alguém quer, né? A necessidade de falar, né? O falar o que eu sinto, o expor o que eu sinto, o dizer o que eu sinto. Dez de espadas. Então, é assim. Se é alguém na energia de vocês, aqui me diz o seguinte. Que essa pessoa não tá sendo verdadeira. É assim, é alguém que não aceita. Não aceita que vocês sagitarianos e sagitarianas estão saindo ou saíram da vida dele ou dela. Alguém aqui não aceita. Só que esse Pagem de Copas invertido é como se me dissesse que o que se é dito, o sentimento que se é mostrado, ele não é verdadeiro. Não é falado porque realmente sente, né? Porque realmente quer. Porque tem aquele amor, tem aquele carinho, quer estar. É alguém que fala, mas porque não aceita perder algo. Ou não segue, não quer seguir. A pessoa não segue. E o que mais? Ou são vocês que, de repente, não se desvencilham de uma situação, porque vocês, de repente, não querem fechar o ciclo com alguém. Pagem de Pausa invertido. Não existe, dentro dessa situação, algo que traga essa energia da inspiração, a energia de coisas novas, a energia de renascimento, a energia do fogo, aquela... Sabe quando a gente tá gostando de alguém, quando a gente é adolescente e a gente tem aquele nosso primeiro amorzinho, que a gente começa a ter os sentimentos e a gente sente aquele frio na barriga, aquela coisa gostosa? Isso aqui não tem. Se é uma pessoa, essa pessoa não se sente assim. Apenas não quer deixar que vocês partam. Se são vocês, é preciso que vocês percebam. O que é que isso te faz sentir? Isso te traz essa energia de querer fazer, de querer acontecer, de querer vivenciar, de querer ter uma vida a dois com essa pessoa, de querer construir algo com alguém. De querer passar por tudo que tiver que passar dentro de uma jornada. Então, é assim, é como se houvesse a necessidade de vocês olharem. Mas essa pessoa aqui, vou ser bem sincera, por mais que falem as coisas pra vocês, com o intuito de dizer a vocês que é isso que querem, que querem realmente estabilizar, que acreditam que vocês podem crescer, gente, sinceramente, essa pessoa aqui não sente isso. É apenas alguém que não quer que vocês partam, tá? E se são vocês, é preciso que vocês sintam, pra ter realmente, sentir realmente se existe verdade nisso que vocês estão buscando com relação a alguém que já deveria ter saído da vida de vocês, mas que ainda permanece, porque existe uma dificuldade aqui de encerrar, de deixar algo para trás. Que mais? Signo de sanitário, sol, lua, ascendente, ó, nove de espadas. Existe alguém aqui que a mente está atormentada, porque existe aqui um desespero. Rainha de paus, energia de vocês. Tem alguém aqui que está desesperado. As de ouros. Que mais, tarô? Me traz mais cartas. Cavaleiro de ouros. A lua. Três de ouros. Então, é assim. Tem alguém aqui na energia de vocês, ouçam vocês, que traz uma coisa aqui de que eu quero porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, sagitariano, sagitariano na minha vida. É alguém que não sabe como fazer, o que fazer, o que dizer, como que faz para, de alguma forma, manifestar vocês. Ou são vocês que estão nessa energia de, eu não sei como é que eu manifesto essa pessoa de volta aqui na minha vida. Ou estão numa conexão e não sabem de que forma manifestar essa pessoa, porque aqui tem uma mente realmente que está atormentada. Aqui tem uma nova oportunidade. Ou são vocês podendo ofertar algo para alguém que, de repente, quer manifestar algo com vocês. Ou, essa pessoa está desesperada porque realmente não sabe como voltar, como ofertar algo para vocês. Ou são vocês que estão numa conexão com alguém. Ou não querem encerrar um ciclo e acreditam que também exista essa, possa ser feita essa oferta. Tem uma coisa aqui com, eu quero atrair isso para mim. Eu quero essa pessoa na minha vida. Entende? Mas, de que forma que eu vou fazer isso daqui? Porque eu não consigo pensar de que forma que eu vou fazer isso. O desespero. Aqui tem alguém desesperado, quando, de repente, vocês sagitarianos e sagitarianas entrando numa nova conexão. Porque pode ser que tenha alguns de vocês que já estejam atraindo outras pessoas na vida de vocês. E aqui tem essa coisa aqui do, entende? Só que alguém parece que não quer desistir. Existe uma energia aqui de, estou determinado, estou, eu vou devagar, mas eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então, esconde, oculta um sentimento. Não é verdadeiro, alguém aqui não é verdadeiro, alguém aqui não fala, alguém aqui não demonstra, não existe, mas alguém aqui sente. Que lá no fundo vai alcançar esse objetivo, os desejos, os sentimentos mais íntimos dessa pessoa. Que é estar numa parceria com vocês, que é construir algo com vocês. Existe uma não revelação de um sentimento aqui. Eu oculto do sagitariano e da sagitariana, que eu quero estar ali, que eu quero ser ouvido, ouvida, que eu quero criar algo. Entende? Só que pra mim, aqui é assim, como que eu vou conseguir fazer para que o sagitariano, a sagitariana, acredite no que eu quero ofertar pra ele e pra ela? Como que eu vou fazer isso? Falsas promessas. Eu falo que eu quero, mas eu não sinto. Pagem de copas invertido, eu falo da boca pra fora, que eu quero ali, mas eu quero que ele entenda, que ele escute, quero que o sagitariano, a sagitariana escute, acredite. Acredite, acredite que eu quero algo. Uma energia que não traz alegria. Muito me diz aqui, de repente, de alguém que está querendo vocês de volta na vida, ou são vocês, tá certo? Muito mais por aquela questão de que desafio, no sentido de que eu consigo ter de volta. Eu consigo ter de volta, mas não é porque me traz alegria, não é porque o meu coração vibra, não é porque eu me sinto feliz. É simplesmente porque eu quero mostrar que eu consigo. Não exatamente porque eu quero estar de fato. Entende? Alguém internamente não aceita o fim de algo. Não aceita o fim de um relacionamento, de algo que vocês estavam vivenciando. Tem alguém aqui que não aceita. A pessoa oculta isso de vocês. Racionalmente a pessoa oculta. É muito racional e oculta, não fala. Não fala. Só que pra mim aqui o desejo mais íntimo dessa pessoa, porque a lua entraria como desejo mais íntimo, é no sentido de que eu quero conquistar pra eu provar que eu consigo. Ou são vocês. Porque tem alguma coisa com relação ao orgulho ferido aqui. Existe alguém que está com o orgulho ferido. E aí eu entro na energia do desespero, porque pode ser que esta pessoa não esteja alcançando o objetivo. Eu não estou conseguindo ofertar. Eu não sei como é que eu faço, porque eu não estou conseguindo fazer com que o Sagitariano e a Sagitariana percebam que eu quero ele ou ela. Só que o querer aqui está muito mais na energia do orgulho. Na energia do ego. Eu quero atrair. Alguém está vendo vocês aqui, para vocês que não estão nessa energia, alguém está vendo vocês aqui de alguma forma a seguir. Por mais que vocês não tenham encerrado algo ainda na vida de vocês, tem alguém aqui que está vendo vocês crescerem. Está vendo vocês passarem por todas as situações que vocês têm que passar. Ou seja, permanecem seguindo. Mesmo que isso ainda seja um obstáculo. Vocês estão seguindo, vocês estão crescendo. Para quem não está nessa energia, está numa energia de que eu já estou caminhando. Entende? Por mais que eu ainda não consegui me desvencilhar emocionalmente, porque carta do julgamento é o signo de escorpião. Então, emocionalmente, lá no meu fundo ainda, lá embaixo mesmo, eu ainda não consegui me desvencilhar dessa conexão. Porém, eu estou seguindo. E aí, essa pessoa, de repente, não consegue olhar e ver que você, de alguma forma, está seguindo, mesmo que ainda não tenha soltado. Estou falando. Existe alguém aqui, ó, que chora. Tem alguém que chora. Tem alguém que não solta. Não solta. Está vibrando na energia da tristeza. Aqui, para mim, alguém que, de repente, até que manipula. Alguém, de repente, manipula, sei lá, dizendo que está sofrendo, que se sente sozinho e sozinha. Entende? Não consegue, não consegue passar pelo luto, não consegue, não quer olhar para isso, aliás. Não quer olhar e soltar essa situação. Entendeu? Não sei com quem é que vocês estão interagindo aí, mas, para mim, essa pessoa está fazendo isso por questão de ego. Por vaidade. Eu vou provar que eu consigo, eu vou provar que eu consigo trazer de volta para a minha vida. É como se fosse realmente um desafio. Eu não sei com quem é que vocês estão interagindo, mas, para mim, é algo aqui muito falso. É algo aqui, realmente, só para depois olhar para a tua cara e falar assim, eu falei para você que eu ia conseguir. Entendeu? Signos envolvidos na mesa. Escorpião. Vamos lá, primeiro aqui. Câncer, escorpião, peixe, estouro, virgem, capricórnio, áreas, leão, sagitário. Libra, gemas e aquário. Temos todas as energias. Energia que predomina na mesa de vocês, câncer e escorpião é a energia que predomina. Vamos ver o que mais aqui com o baralho cigano. A carta do caixão, como conselho, a carta da carta, a carta da estrela. Energia central, a carta da cegonha. Como conselho aqui, minha gente, é o seguinte. Algo na vida de vocês realmente precisa ficar para trás. Como conselho para vocês. A carta do caixão. Que está já, né, apagadinha. Algo precisa ficar para trás. Vocês precisam findar uma situação. Aqui é preciso dizer, é preciso escrever, é preciso falar. Olha, não quero mais. Não dá mais para mim, chega, eu não quero. Eu estou seguindo outro caminho. Eu estou em busca de outras coisas. Aqui, inclusive, para alguns de vocês, já foi dito isso. Pela espiritualidade já foi dito isso. É preciso mudar. É preciso aceitar as mudanças. É preciso ir em busca de coisas novas. Porque aqui é como se me dissesse o seguinte. Já foi dito, de alguma forma, vocês receberam a mensagem aí de que existe algo que precisa ser deixado para trás. Se são vocês que estão nessa energia. Se de repente tem alguém assistindo um vídeo de sagitar, é interessante que você avalie se você está fazendo isso por conta de ego. Só para poder provar para você que você consegue. Não adianta nada você conseguir querer ter alguém na sua vida e viver um relacionamento... Nem vou falar o restante, mas enfim. É como se houvesse a necessidade do entendimento. Porque aqui é muito claro para mim o seguinte. Outra coisa. Vocês vão receber mensagens através de sonhos. Onde existe a necessidade de se desvencilhar. Alguns aqui vão passar pelo... Divórcio energético. Perdão que eu fui balançando aqui. Divórcio energético aqui. Aqui tem gente que vai passar por divórcio energético. E o que é isso? É quando eu durmo e eu sonho com a pessoa. E eu e a pessoa, a gente não está mais conectado. A gente percebe, a gente se enxerga no astral se desvencilhando. Isso seria um divórcio energético. Entende? Minha gente. Essa leitura que eu tenho para vocês na área amorosa. Parece que é uma energia meio pesada. Mas eu acho que é algo que precisa refletir. Tá certo? Gratidão imensa a todos vocês. Inscrevam-se no canal. Deixem o like de vocês que me fortalece bastante. Essa vozinha de fundo é o despertador da minha filha. Gratidão imensa a todos vocês. E até a próxima leitura, meu povo. Um beijo e tchau.